Este corpo não sou eu. Eu não estou apegado a esse corpo. Sou vida sem limites. Eu nunca cheguei a nascer e eu nunca cheguei a morrer. Logo ali, o vasto oceano e o céu com muitas galáxias, todas se manifestam a partir da consciência primordial. Desde o tempo sem início eu fui livre. Nascimento e morte são apenas uma porta por onde nós entramos e saímos. Nascimento e morte são apenas um jogo de esconde-esconde. Então sorria para mim. Pegue a minha mão e me dê adeus. Amanhã devemos nos encontrar novamente, ou mesmo antes. Nós devemos sempre nos encontrar novamente, na verdadeira fonte. Sempre nos reencontrando na miríade de caminhos da vida. E aí E aí E aí E aí E aí